E aí galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, hoje aqui eu vou mostrar pra vocês que os Deus It Gold, das promoções da semana, valem até dia 15 de maio. Então vamos lá. Lembrando que essa semana não tem muita coisa boa, tem pouca coisa aí. E eu vou mostrar pra vocês somente aí o jogo, o nome dos jogos aí, o que está na lista e o valor pra vocês aí. Se tiver alguma coisinha a mais aí que vale a pena mesmo, futuramente depois ou amanhã eu vou fazer um vídeo somente com os top, que vale a pena do custo-benefício. E se tiver algum jogo por GameScore eu também vou colocar lá um guia na descrição, beleza? Então vamos lá. Aqui nós temos Action News Heroes 4,68 aí, Clear Standard Cut 11,60, um jogo aí, plataforma 2D, que também tem uma parada de terror. Eu achei até que bem legalzinho, mas isso vai do seu interesse aí, se você curte esse tipo de jogo. Talvez possa ser uma opção boa pra você. E Art Lock aí, esse jogo foi dado gratuitamente, se não me engano acho que foi esse mesmo, o Art Lock 2, sei lá, foi dado gratuitamente no Xbox Live. Nem de graça eu joguei, então imagina comprar esse jogo, velho. Talvez pra você que curta esse estilo de jogo assim, deva ser um jogo bacana, mas pra mim eu não curti. Globusters, Caça Fantasma é um jogo que saiu juntamente com o filme que foi um fracasso, e o jogo também é uma bosta, ainda mais por esse valor. 75 reais, cara, não vale a pena. Gingers Beyond Crystal, um jogo indie que eu também não conheço, 19,50. Talvez valha a pena, dá uma conferida aí também. Stand Indie Hits, talvez seja o melhor aí dessa promoção aí, que vale, talvez valha a pena a compra pra vocês aí. Porque nesse stand aqui tem 10 jogos por 39,80, então vai sair 3,90 cada jogo. E tem alguns jogos aqui que são bons de GameScore, esse Thomas Wasallone, pra quem curte GameScore, esse T-Sweeper também é bom pra GameScore. Os outros aqui, se você dá uma olhada no YouTube aí, algum vídeo, talvez deve interessar pra você. Tá valendo muito a pena em 10 jogos por 39,80. Esse joguinho aqui, pra mim, desses indies, é o melhor. Eu vi um vídeo dele aí no YouTube, eu gostei pra caramba, cara. Joguinho de puzzles aí, plataforma, com bosses, parada. Eu achei bem bacana, velho. É um dos indies aqui, o melhor indie que tá aqui nessa promoção, que eu, pelo menos em vídeo que eu vi, é esse aqui. Kyurinaga Revenge, 19 reais. MX Nitro, eu vi um screenshot do jogo aí na própria Microsoft aí, e achei bem bacana. Eu não vi a jogabilidade do jogo, Gameplay, mas pra quem curte esse estilo aí de MX, talvez seja uma boa opção aí, 29 e 25. E aqui, finalmente, um triple A aqui, de peso nessa promoção, né, que é o Mass Effect Androma, por 162,50. Vamos olhar aqui qual é o valor total do jogo. O valor total dele é 250, então nessa promoção ele tá por 162. Talvez se você estava afim de pegar esse Mass Effect e você seja muito fã, talvez seja uma boa hora pra você pegar agora. E aqui nós temos o joguinho aqui que, cara, está no vault do EAX. Eu não tive nem vontade de baixar esse jogo, velho, nem gastar internet com esse jogo. Então, mesmo se esse jogo tivesse 5 reais, pra mim não interessava, velho. Eu tenho EAX aí, e pra mim, quem tem essa Natura EAX pode baixar gratuitamente. E mesmo assim eu não baixei, então pra mim não me interessa aí. É um jogo de golf, cara, deve ser horrível. Saints Row 4 e Electro, 9,75, 75% de desconto para Xbox One. Talvez valha a pena pra você aí, que curte esse estilo de jogos aí, zoeira aí e tal. Um estilo de jogo de mundo aberto, tipo um GTA, mas zoeiro, né, totalmente diferente de GTA. Pra você que não jogou, seja uma boa opção também. Ou você pega aqui logo de uma vez, em vez de pegar somente esse, pega o bundle aqui que tem o Saints Row. O mesmo que está aqui, né, que é o Saints Row 4 e o Saints Row 5, Get Off to Hill. Não sei se a pronúncia é essa, mas foda-se. 14,75, talvez valha mais a pena, se você não tem nenhum dos dois aqui, vale mais a pena você pegar os dois. Ou você pega os dois, que é esses dois que estão aqui, mas o bundle do Metro. Que são os dois, o Saints Row, aqui são quatro jogos nesse Triple Pack aqui, o Triple Pack, não assim, nesse Metro Double Pack. São o Saints Row 5, o Saints Row 4, o Metro 2033 Last Light, o Metro 2033, acho que é só 2033. São quatro jogos aqui, nesse pack aqui, por R$ 21,80. Então, está valendo a pena também. E aqui o Saints Row Get Off to Hill, separadamente, que se você já tem outro e quer comprar separado, está R$ 7,25. Também está valendo a pena. E o T-Division, então o Crancis T-Division aí, sempre entrando em promoção mais ou menos por esse valor aqui mesmo. R$ 71,60, é um jogo bem bacana para jogar cópia com os amigos. Eu ainda não peguei, teve um amigo meu que pegou e fala muito bem no jogo. Então, deve ser uma boa opção para você. Eu futuramente também devo pegar ele também, agora não. E o Gold Edition dele está R$ 91,60. Também está um preço bacana aí, não sei o que que vem a mais. Qualquer coisa, você clica aqui no botão, tá ligado? Que eu vou deixar na descrição aí, e dá uma olhada se você tem interesse. Ó, a versão dele é Gold Edition R$ 229,00 por R$ 91,60. E também ali está falando que é somente para quem tem Xbox Live, não é para qualquer um não. Com Xbox Live, o desconto é com Xbox Live. Então, devo valer a pena aí, se você tem interesse nesse jogo. E aqui o Toro, cara, Toro e Nayai Sai Ninja, Yassai Ninja, R$ 6,00. Esse jogo aqui, eu não me interessa, velho. Esse jogo, para Gamerscore, ele é horrível. Então, mesmo por R$ 6,00, mesmo se fosse R$ 1,00, eu não compraria esse jogo, velho. E aqui o Toro, cara, esse jogo deve ser uma bosta. Mas, cara, mesmo ele sendo uma bosta, é um jogo em que eu compraria para jogar, velho. É pena que ele está somente na live americana aí, por R$ 2,99. Cara, eu vi aqui um screenshot do jogo aqui, vi até as análises do jogo, olha só. 615 análises com 1 estrela, velho. E 74 análises com 5 estrela. Olha, dá uma olhada no screenshot do jogo que você vê. Cara, o jogo parece ser tão tosso, mas tão tosso que dá vontade de jogar, velho. Só para ver, cara, essas tosquices do jogo. Olha só. Nunca vi um jogo de touro, velho, de toureiro. Cara, deve ser muito louco, velho. Olha só. Olha esse touro, velho. Você não sabe o que é o cu do touro aqui, o que é a cara do touro aqui. Você só sabe o que é a cabeça do touro aqui porque é do chifre. Mas é tudo a mesma coisa, velho. Muito louco, velho. Na moral. Cara, eu queria jogar só de curiosidade, velho. Que eu acho muito foda, velho. Muito doido esse jogo. Nunca vi um jogo de touro. Cara, se estivesse na live BR, eu acho que eu pegaria só para testar essa porra. Como já falei aqui, já sai ninja também. Pula fora dessa porra aqui. E aqui para o Xbox 360 nós temos Dungeon Defense, Saints Row, por 3,74 e somente na live americana também. E o Saints Row e o primeiro Saints Row, nós temos aqui várias promoções de Saints Row aqui. Pena que esse Saints Row não está na retrocompatibilidade. Se tivesse, eu acho que deveria ser uma boa oportunidade para a gente jogar esses clássicos antigos aí. Que eu não joguei esse Saints Row antigo, que é o primeiro Saints Row, por 12,25 e somente no Xbox 360. E o Saints Row 2, 2,49 e somente na live americana e também somente no Xbox 360. O Saints Row 4, esse eu tenho. Ele é retrocompatível, funciona no Xbox One. O 24,74. Aqui vale mais a pena, se você está no Xbox One, vale mais a pena você pegar a versão do Xbox One mesmo. Que está até mais barato do que esse valor aqui. E aqui também o Saints Row Gath Offit Wheel do 360. Somente no 360, 14,75. E aqui o Saints Row T-Shirt, esse jogo foi dado há muito tempo gratuitamente no Xbox Live. Eu tenho ele na minha gametag, mas ele não está retrocompatível. Então seria bacana se esse jogo entrasse para a gente jogar ele no Xbox One. E aqui o Sanctum 2, Sanctum 2. Somente na live americana também, 2,99. Beleza, então isso aí, esses são os jogos aí dessa promoção. Ele está bem fraquinho, mas tem alguma coisinha que talvez possa te interessar se você está afim de pegar alguma coisa aí. Esse Tom Crancis, vamos ver aqui de novo, vamos ver. Esse Stand Indie Collections aqui talvez valha a pena também. O Mass Effect, se você já estava esperando para pegar. E esse Double Pack aí do Saints Row com o Metro também está valendo a pena. E o Tom Crancis, praticamente é só isso mesmo aí. É só o Stand Indie Collections, o Mass Effect e o Saints Row e o Metro. E talvez eu, Tom Crancis, se você estava afim de pegar também. Beleza? Então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Que legal, tamo junto, é nóis aí. Se inscreva no canal aí para dar aquela força. Me adiciona na live aí, X Romário Game, me manda mensagem lá. Tamo junto aí, é nóis. Fui! Tchau, tchau, tchau.